Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Sou o professor René, René Moreira, pode me chamar de René, e estarei com vocês com esse componente curricular, língua espanhola. É um prazer trabalhar com a língua espanhola, é uma língua muito bonita, encantadora, e que nós, brasileiros, o estado do Amazonas, temos que aprender, temos que focar nessa língua, porque somos arrodeados de países de língua espanhola, ok? Bom, então hoje nós vamos começar, turma, com verbos, vamos lá? Vamos trabalhar verbos regulares, verbos regulares, em presente do indicativo. Expressiones temporais que incluem o presente. Muito bem, então hoje nós vamos trabalhar verbos no presente do indicativo. Mas que tipo de verbos, professor? Os verbos regulares, claro, porque são mais fáceis. Para a gente entender o mais difícil, eu tenho que começar a partir do fácil, né? E acompanhado com eles, nós poderemos muito bem estudar as expressões temporais. São expressões, são coisas super simples, que podem acompanhar um verbo, numa frase, num texto, num diálogo, ok? Vamos lá, então? Aqui nós temos um diário. Um diário onde tem coisas corriqueiras, que num diário a gente escreve, né? Sempre estamos escrevendo coisas ali no dia a dia que nós vamos fazer. Mas, bom, e nesse diário ela escreveu aqui o plano de trabalho. E no dia 11 de abril eu vou ter língua, vou ter uma aula de língua e literatura. Olha aí, colocou coisas da escola, o seu planejamentozinho, que todo aluno tem que ter, ok? Planejamento. Lá na frente também vai ter geografia. Então, vamos lá. Leer texto, página 43. Então, já sabe que na página 43 do livro de língua e literatura tem um texto para ler. Describir la foto. Lá vai ter uma foto, eu vou ter que dar uma descrição e tudo mais. Aprender la poesia que está ali, ah, hay una poesia, ¿y debo aprenderla? En la página 39. E responder a las preguntas 13 e 4. Olha, tem mais. Ah, tem inglês também, naquele dia, tá ok? No dia 11 de abril. Hacer el ejercicio 4 de la página 24. Conjugar el verbo to be en presente de negativo. Y de geografía, dibujar el mapa de España. Mira, mucha cosa. E olha que legal, esse aluno fez todo um plano de estudo aqui no seu diario de vida escolar. Que legal, né? Todos nós devemos fazer isso. Professor e alunos. Bom, se nós observarmos lá, só um momentinho, se nós observarmos aqui, ele encheu de verbos. Vocês perceberam? Ler, describir, aprender, responder, né? Vamos pegar isso aqui, conjugar, dibujar. E o que foi que ele fez aqui depois? Digamos que o aluno, a aluna, sei lá, ele fez uma tabelinha e colocou e descobriu que esses verbos que ele utilizou no seu planejamento escolar são verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação, ok? Mas que verbos são esses? Na língua espanhola é o verbo conjugar, dibujar, ler, aprender, responder, describir, certo? Ele fez uma seleção desses seis verbos. É dibujar, pessoal, é desenhar, ok? É desenhar. Não tem desenho animado? No espanhol se diz dibujo animado, ok? Bom, ele percebeu que na primeira conjugação são os verbos terminados em AR. AR. Na segunda conjugação ER, o ER, e da terceira conjugação IR, né? Igual que o português, não é verdade? Porque no português nós terminamos também na primeira, segunda e terceira conjugação. AR, ER e IR. Até aqui, se vocês observarem, a língua espanhola está muito parecida com o português. Claro, tem verbos aqui, que a maneira de escrever, como esse, né? São dois ES juntos, enquanto que no português só um, né? Claro, nós estamos estudando aqui uma outra língua. Por mais que tenha, seja parecida, mas é uma outra língua, ok, pessoal? Então, vamos entender que a língua espanhola está dentro de todas as suas regras, dentro dos seus conceitos. E o português é uma língua, o espanhol é outra língua, com suas regras, seus limites, né? Bom, e suas variedades. Voltemos aqui. Vamos trabalhar com os verbos da primeira conjugação agora, ok? Veja, vamos lá. Como que nós conjugamos o verbo da primeira conjugação? A primeira conjugação nós já descobrimos que são aqueles que terminem em AR. Vamos pegar um verbo aqui como base, o verbo hablar, que em português quer dizer falar. Então, eu digo, eu hablo, tu hablas, ele habla, nosotros hablamos, vosotros hablais, eles hablan. Em português, muito parecido. A desinência aqui da primeira pessoa é o O, a desinência. No português também, né? Você tem aqui, olha, você tem bem aqui, ó, a raiz. Qual a raiz do verbo hablar? H-A-B-L. Tirou a terminação do verbo, o que sobra é a raiz. Então, nós temos aqui a desinência da primeira pessoa, que é o Joe. As pessoas, eu não apresentei para você, né? Joe, tu, el, ella, usted. Usted é relacionado a você. Aí vem nosotros, que também faz o feminino. Vosotros, que também faz o feminino, diferente do português. Ellos, ellas e ustedes. Ou seja, vocês. Que também pode ser senhores, senhoras, senhor, senhora. Ok? Então, a desinência do Joe, da primeira pessoa no português, não é O? Olha, eu falo F-A-L, é a raiz. O O é a desinência. No espanhol também, o O é a desinência. Aí vem tu hablas, o A-S é a desinência. El habla, o A é a desinência. O amos é a desinência de hablamos. E o AIS é a desinência de hablais. E o an, né? E então você pega o verbo estudiar, ó. Joe estudio, tu estudias, ele estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiais, eles estudiam. É só colocar a desinência, acrescentar a desinência à raiz do verbo. Isso daí é que caracteriza os verbos regulares. Professor, o que caracteriza os verbos regulares? A raiz, ela não muda de forma alguma. Em nenhuma pessoa, nenhum pronome pessoal, nenhum tempo do verbo e em nenhum modo. A raiz sempre é aquela, ok? E isso define o verbo regular. Isso daqui já é uma regra da língua portuguesa. Eu não estou trazendo nada de novidade aqui com relação à língua espanhola, porque é a mesma regra que nós já temos no português. Então vamos conhecer agora o verbo da segunda conjugação, ER. Vamos lá? Na segunda conjugação, nós temos aqui o verbo, na segunda conjugação, nós temos o verbo comer, que ele se escreve e fala-se quase da mesma forma que o português. Qual é a raiz dele? C-O-M. A terminação dele é ER. E-R, que significa segunda conjugação. Aqui estão os pronomes pessoais. E aí vem. Eu. Eu. Ah, desculpa, quero o verbo responder. Eu. Responder. Eu. Respondo. Tu. Respondes. Ele. Responde. Nosotros. Respondemos. Vosotros. Respondeis. Eles. Respondem. Certo? E esse é o verbo da segunda conjugação. Se nós formos trabalhar a terceira conjugação, vejam, o tempo está rápido, vamos aqui para a terceira. Se nós formos trabalhar o verbo da terceira conjugação, ele, que é o verbo bebirem, certo? O que é que vai acontecer? Eu. Vamos para cá. Eu vivo. Tu. Bibes. Ele. Bibe. Nosotros. Bibimos. Vosotros. Bibis. Eles. Biben. Se você observar, ele fecha como responder, olha. O responder, qual é a desinência do verbo responder? O. Es. E. Emus. Eis. En. Começa com o. Né? O da terceira conjugação, também, nós vamos ter o verbo escribir, ok? Aqui. Não é o bibir, eu escribir. Eu escribo, tu escribes, eu escribo, eu escribimos, eu escribimos, eu escribimos, eu escribimos. E o verbo bibir, ok? No caso aqui, o verbo bibir. E aí as desinências dele serão o, e, s, observem, e, imus, is, en. Igual que o português, o verbo partir. Veja, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partís. Só que no português não tem acento, eles partem, ok? Isso daí são os verbos da terceira conjugação. Professor, isso nós estamos vendo ao presente do indicativo, né? Que hacemos en las clases de espanhol. Aí nós temos aqui, não, en las clases de espanhol, hacemos muchas cosas, no? Leemos e describimos textos, deburramos, aprendemos canciones, hablamos, escuchamos, describimos fotos. Bom, cada garotinho aqui vai apresentar o que faz numa aula de espanhol, né? Claro. Vamos lá, então, trabalhar aqui os verbos. Que haces en las clases de espanhol. É uma pergunta que alguém, eu estou direcionando a você, e você vai e responde na primeira pessoa, né? Aí você pode dizer assim, ó, leo, e, o verbo escribir, e escribo. Você lembra da desinência aqui do verbo escribir na primeira pessoa? Só o ó, né? Leo e escribo textos. Diburro, ou seja, desenho, né? Diburro, aprendo, o verbo aprender. Segunda conjugação, né? Aprendo, é um ó. Aprendo canciones. Percebe aqui? O aluno, ele vai trabalhando aqui, colocando, é uma pergunta direta. Então, ele vai colocando tudo, né? Na primeira pessoa. Qual a primeira pessoa, professor? É o Joe, que quer dizer eu. Ou seja, eu leio, yo leo, yo escribo, yo dibujo, yo aprendo, e assim pra frente. Vamos continuar. Ah, yo hablo, si. Numa aula de espanhol, será que nós falamos espanhol? Claro. Yo hablo, yo escucho, si, porque quem fala tem outro pra ouvir, escuchar, né? Yo describo situaciones, do verbo describir, né? Yo describo situaciones, fotos, no caso aqui fotos, né? Yo trabajo, trabajo, que trabajo? Trabajo mucho. Numa aula de espanhol se trabalha muito, né? Canto, recito, conrugo. Olha aí o que acontece numa aula de espanhol com os verbos, né? Vamos lá. Expressões. As expressões, veja, coisas simples, né? Quando eu falo hoje, eu estou colocando o verbo no presente, né? Hoje eu estou aqui com vocês aprendendo espanhol. Hoje eu aprendo espanhol com meus alunos. Aí no espanhol, hoje eu aprendo espanhol com meus alunos. Hoje eu trabalho muito. Hoje eu hablo contigo. Hoje eu arreglo mi casa. Eu organizo, faço a faxina da minha casa, né? Então, o hoje no espanhol é o nosso hoje, que é uma expressão temporal. Ajuda não apenas a medir o tempo, mas ajuda a indicar o tempo, se é presente, passado ou futuro. Esse tipo de expressão, claro, ela refere-se totalmente ao presente. Oi es juebes, né? Hoje é quinta-feira, mas hoje é quarta, é terça, né? Então, eu digo, oi es martes. Esta manhã eu tenho classes de inglês. Ó, esta manhã eu estou falando que hoje de manhã eu tenho aula de inglês. Esta tarde, eu trabalho na oficina de Pablo. Esta tarde, eu estou utilizando, né, o prazer que durante a tarde eu estou trabalhando lá no escritório do Paulo, né? Esta tarde, da ideia do presente. A hora, estúdio para o exame de manhã, né? O que eu estou fazendo agora? Estudando. A hora dá o sentido do presente também. Sempre como em casa de mis padres. Olha, sempre. Dá uma ideia de, também de presente, uma ideia contínua, né? O presente do indicativo, ele pode ter ações, ele pode referir a ações atuais. Beu a los niños jugando al fútbol. É uma ação atual, de todos os dias, né? Habituais. Sempre como em casa de mis padres los domingos. Né? É uma ação, sempre da ideia de quê? De uma, de uma, de um hábito, né? Que todos os domingos eu estou ali comendo na casa dos meus pais. E uma ação futura. Da ideia do futuro, presente também, ok? Esta semana, bisito a mis padres sem falta. Quer dizer, hoje é domingo, eu estou dizendo. Esta semana, bisito a mis padres sem falta. Então, o verbo aqui, né, o presente, ele está indicando o quê, pessoal? Ele está indicando algo que ainda vai acontecer num futuro próximo, mas que a gente pode muito bem utilizar com o verbo no tempo, no presente, ok? E aqui ele ajudou para indicar, com a expressão temporal esta semana, para indicar quando seria, que seria esta semana, bisito a mis padres. Aqui no Brasil também utilizamos o presente com sentido de futuro. Esta semana tenho aula de espanhol duas vezes, na quarta e na quinta. Ó, esta semana tenho presente, né? Esta semana tenho classe de espanhol duas vezes. Miercole, jueves, ok? Então, mostrando para vocês qual o sentido do verbo no presente, né, do indicativo, eu apresento também para vocês essas expressões que ajudam a entender mais esse verbo, que reforçam o tempo presente do verbo. Lembrando que nós trabalhamos o verbo na primeira e terceira conjugação, né? A-R, E-R e R. E as desinências que não mudam com o português praticamente. Quase são as mesmas coisas, ok? Então, vamos para a nossa DLI e vamos aprender mais. Muito bem, aqui nós temos a primeira questão, são duas somente. Conjuge, conjugue, está em português. Conjuge os verbos que estão entre parênteses no presente do indicativo. Os verbos todos estão no final da frase. Veja, estudiar, hablar, comer, escribir. Deixe-me ver se tem outro. Não. Dessa questão aqui são quatro verbos. E aí a frase, ela vai, cada frase, ela indica qual é o sujeito. Se não indicar o sujeito, ela indica o pronome pessoal. Fiquem atentos para isso. E eu gostaria que todos, todos resolvessem essa questão. Observem as desinências que eu falei lá no início da aula, conjugando os verbos, tá? O Ozinho para o Dio, Dio Hablo, Tu Hablas, OAS para o Tu. E aí observe bem que você entende, ok? Vamos lá, segunda questão. Leia o texto a seguir e destaque os verbos que estão no presente do indicativo. Vocês têm aqui um texto. Observem os verbos que estão no presente do indicativo e pode circulá-los ou sublinhar, fiquem à vontade. São essas duas questões, ok, pessoal? Fiquem à vontade e façam, vamos trabalhar, ok? Fiquem à vontade e façam, 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 ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto